Hoje a gente vai direto ao ponto e eu vou te mostrar 5 transições muito criativas que você pode utilizar a partir de agora nos seus vídeos. Eu sou o Maurício, criador de conteúdo aqui no canal do Filmora e hoje é dia de falar de transições. E eu quero te mostrar 5 tipos de transições que são muito interessantes porque eles combinam movimentos feitos na sua própria câmera ou celular e uma edição muito simples no Filmora, mas o resultado vai deixar os seus vídeos muito diferentes e muito dinâmicos. Lembrando que você pode fazer essas transições utilizando a sua câmera ou o seu celular. Aqui no nosso vídeo eu resolvi fazer todos os exemplos usando o meu celular e claro, editando tudo no Filmora. Eu vou te mostrar primeiro o movimento e depois a edição utilizando o Filmora. Se você quiser me acompanhar, você pode clicar no link aqui na descrição e já baixar o Filmora para você ir estudando junto comigo. Vamos para a primeira transição? A primeira transição é muito utilizada e é muito legal, se chama chicote. Ela consiste em pegar a sua câmera e fazer um movimento e ao final do movimento você vai fazer uma espécie de um chicote, um movimento bem rápido. E depois você vai continuar esse movimento no próximo take. Você vai começar com o mesmo movimento rápido e chegar aonde você quer. Um detalhe muito importante para o chicote funcionar é que você preserve sempre a direção do movimento. Ou seja, se eu fui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu preciso manter essa orientação no próximo plano que eu vou filmar. Deixa eu te mostrar a edição disso aqui no Filmora. Para editar a primeira transição que é o chicote, eu vou colocar os dois clipes, um sequenciado do outro. O que você vai observar é que eu terminei esse clipe com o movimento e comecei o próximo com o movimento semelhante. Então eu vou cortar esse clipe exatamente quando eu engrenar no movimento. Então eu vou fazer um corte e eliminar esse trechinho daqui. E o próximo clipe, logo depois, eu estou andando aqui frame a frame com as setas. Logo quando ele estiver saindo desse telhado, eu vou cortar também esse trechinho aqui e vou tirar o espaço entre eles. Ou seja, conectar os dois clips. E agora a gente tem o resultado final. A segunda transição é o que eu chamo do preto para o preto. Nela você vai finalizar o seu movimento do primeiro take em uma superfície preta ou mesmo você pode colocar uma superfície preta ou até a sua mão na frente da câmera do seu celular. Depois, no próximo plano, você vai começar utilizando essa superfície preta ou até a sua mão e você revela o novo ambiente, o novo take. Isso aí faz com que você transporte essa pessoa que está assistindo de um lugar para o outro. E o resultado fica muito interessante como você pode ver nesse exemplo. Nesse exemplo do preto para o preto, eu usei a minha mão para criar uma superfície preta e criar esse flash na imagem. Então se você observar, eu tenho aqui na imagem desse pier da placa, eu faço esse movimento com a mão e depois eu repito esse movimento da mão ao me filmar. Então o meu ponto de corte vai ser exatamente no momento que a tela está escura. Então eu vou cortar exatamente nesse momento aqui e vou tirar esse trecho. E aí depois, ao final, quando a minha mão encosta e eu escureço totalmente a lente, eu também elimino esse começo e vou fazer essa conexão. Então quando eu sequenciar aqui agora os dois clipes, eles vão tocar e vão fazer essa transição. Antes da gente passar para a próxima transição, deixa eu já te lembrar para você deixar o seu gostei aqui e também se inscrever no canal do Filmora se você ainda não estiver inscrito. Vamos para a próxima transição. A terceira transição é o que eu chamo de seguindo o movimento. Nessa transição, você vai fazer um movimento contínuo no seu celular acompanhando um objeto. Pode ser um carro, por exemplo. Você vai fazer isso uma vez e depois vai replicar o mesmo movimento em outro ambiente. Depois, lá no Filmora, você vai combinar os clipes, dando uma sensação de continuidade. O efeito fica bem interessante e a gente cria o que a gente chama de Match Cut. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui para o canal do Filmora no qual eu detalho nove tipos de corte que todo editor precisa saber. E lá eu falo sobre como funciona esse Match Cut. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui no card ou na descrição. Bem, então, nessa edição aqui, você vai fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho esse carro que está passando da esquerda para a direita. E depois, eu tenho outro carro passando também na mesma direção. Isso é o ponto mais importante. Eles têm que estar na mesma direção. O outro detalhe é que eles também devem passar com uma proximidade bem semelhante da câmera. Está vendo? Está vendo a distância desse carro para a câmera e também desse carro no momento da transição. Eles estão com uma distância semelhante. E isso aqui vai fazer com que essa transição funcione melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o nosso clipe num ponto aqui, por exemplo, onde ele está quase saindo da tela. E vou apagar esse trecho. E aí, o próximo clipe, eu vou cortar como se fosse a sequência. Então, também, quando ele já está quase saindo da tela. E vou cortar ele aqui também, esse trechinho, apagar o espaço. E aí, a gente tem a nossa edição com a transição. Essa próxima transição costuma deixar os espectadores de boca aberta. E ela é conhecida como giro. Para fazer essa transição, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o seu celular e você vai filmar, movimentando ele para trás e, ao mesmo tempo, fazendo um giro na sua mão. Depois, na outra cena, no outro objeto que você for filmar, você vai inverter o celular e fazer o mesmo movimento de giro. E depois, você vai conectar esses dois planos utilizando o Filmora. O ponto de corte vai ser exatamente no meio do giro, fazendo com que os dois planos façam uma espécie de revelação. E esse aqui é um dos mais difíceis de acertar o movimento. Por isso, eu sempre repito várias vezes para ter as opções. Então, eu vou te mostrar aqui esse giro que eu estava fazendo nos bambus. Então, eu fui e fiz duas ou três vezes o mesmo movimento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o início do meu movimento, que vai ser esse aqui. Então, eu vou cortar o clipe nesse ponto. E aí, vou cortar exatamente no meio do giro. Digamos assim, quando ele está na horizontal. E vou cortar aqui esse trecho do clipe também. E aí, agora a gente tem o outro clipe, que é o do lago. Só que eu começo ele de cabeça para baixo. Ou seja, eu virei o meu celular. Então, ele vai também... Eu vou cortar também no meio do giro aqui. Então, eu vou tirar esse ponto. Vou unir os dois clipes. E aí, vou tocar. E o efeito final é muito legal, como você está vendo aí na tela. Nossa quinta e última transição é a pan por trás de um objeto. Para fazer esse tipo de transição, você vai precisar passar a sua câmera por trás de um objeto mais largo. Que pode ser uma árvore, um poste ou até mesmo uma pilastra. Você vai começar o seu movimento filmando uma paisagem. E depois, você vai finalizar o movimento exatamente quando você passa por trás desse objeto. E aí, na segunda paisagem, no segundo take, você vai começar esse movimento por trás desse novo objeto. E aí, você vai revelar a paisagem, mantendo preferencialmente a direção do movimento para que ele fique mais fluido. Lá no Filmora, você vai importar os dois arquivos e vai conectar esses dois exatamente no momento em que você está passando por trás desse objeto. E você pode também usar uma pequena transição, um dissolve, para que isso fique mais fluido no resultado final. Fica bem impressionante. Nesse último exemplo, a gente tem então esse movimento que vai até a pilastra. E eu tenho outro movimento que começa atrás da árvore e depois segue esse personagem. Para editar esse clipe, o que eu vou fazer é começar o meu movimento e quando eu cubro a pilastra, ou seja, estou completamente com a tela fechada, eu vou cortar esse bloco. E aí, o meu próximo vai ser exatamente quando eu começo a revelar o nosso movimento aqui. Então, seria aqui o começo depois do tronco da árvore. Eu vou conectar os dois aqui. Nesse caso, como ele é um pouco longo, se você quiser, você também pode usar uma pequena transição de dissolve. Você vem até transições e aí você vai usar aqui o nosso dissolver, bem curtinho, só para ajudar a nossa transição a ficar mais fluida. Esses são cinco tipos de transição muito criativos que você pode utilizar daqui para frente nos seus vídeos. O mais legal é que é bem simples de editar e você pode também combinar essas transições. Usar, por exemplo, um chicote, depois um giro, depois uma pan passando por trás de um objeto. Tudo isso vai depender agora da sua criatividade. E aí chegou a hora de você deixar aqui o seu comentário. Que tipo de transição você mais gosta de utilizar? Ou tem alguma transição que você gostaria de ver sendo criada aqui também no canal do Filmora? Deixa suas ideias por aqui. E claro, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito porque tem conteúdo novo toda semana. E por fim, deixa eu te lembrar que você precisa seguir a gente lá também no Instagram porque tem conteúdo novo todo dia e muito criativo para você aplicar a partir de agora. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí